Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos a mais um conteúdo, prestem atenção. Bom galera, esse conteúdo agora vai ser sobre as danças, né? Alguns tipos de danças, vão ter exercícios do livro e também exercícios de revisão, tá bom? Prestem bastante atenção, principalmente nessa parte final aí, dos exercícios de revisão, para que vocês possam fazer direitinho, tá? Bom, logo aí, na página 68, a gente já tem diálogos com o tema. Vamos lá, vocês vão responder essas questões no livro de vocês, tá? Tem linhas no livro de vocês para vocês responderem, tá? Número 1, para você, que tipo de mensagem é possível ser transmitida pela dança? Número 2, no texto, o autor esclarece que a dança é utilizada para transmitir um estado de espírito e a sua cultura. Como podemos perceber essa manifestação da dança no dia a dia? Quando ele fala no texto, ele está falando da página anterior, tá? Página 67, que tem esse texto aí, tá? Tá até aí para vocês, texto da página anterior, tá? Bom, ainda aí na página 68, a gente tem a número 3, né? Segundo o texto, a dança é a manifestação da diversidade de uma determinada cultura. Encontramos aí a dança como expressão artística e culturais nas mais diversas aí partes do mundo. Então, é possível a gente encontrar parte da dança onde expressa determinada parte da cultura de um determinado local, tá? A gente tem aí, é, vira, que é uma dança tradicional portuguesa. O vira é uma das mais, assim, uma das danças mais antigas aí, populares e tradicionais portuguesas. E uma das mais conhecidas. A sua coreografia tem como característica os gestos que fazem o corpo girar. De modo que as saias das dançarinas girem para os lados, dando um belo efeito em suas saias rodadas. Bom, quando vocês estiverem lá no WhatsApp, eu vou mandar para vocês o link, tá? Dessa dança, para vocês também verem na íntegra, né? Como é que é essa saia, né? Rodando aí, essa saia balançando conforme a dançarina vai girando, tá? Dança do ventre. A gente já está na página 69. A dança do ventre, gente, era originalmente praticada em várias regiões do Oriente Médio e da Ásia. Acredita-se aí que a sua prática remonta aos tempos primitivos. Tradicionalmente feminina, a dança possui forte relação com a fertilidade. Dançada aí para proporcionar às mulheres, entre outros benefícios, facilidades na hora do parto. Seus movimentos são bastante sinuosos e envolvem todo o corpo. Flamenco. Dança espanhola com forte influência cigana de movimentos vigorosos e vibrantes. O flamenco foi criada inicialmente como expressão musical. Aos poucos, os outros elementos como as palmas, a castanhola, o sapateado e a dança propriamente dita foram inseridas nessa manifestação. Tanto a dança do ventre quanto o flamenco. Eu também vou mandar para vocês links para vocês verem essa dança em prática aí, tá? E a última dança que está aí na página 69 é o samba. Com raízes africanas, o samba é uma das expressões populares mais características do nosso país. Surgiu aí a partir das manifestações musicais dos escravos africanos e foi aí adquirindo características próprias de acordo com a região de onde vinha, né? E das regiões do Brasil aonde se instalava. Sua coreografia pode ser realizada individualmente ou em pares, né? Na chamada samba de gafieira. Também vou mandar link para vocês, para vocês verem aí, principalmente esse samba aí, samba de gafieira. Bom, galera, podemos perceber que além da diversidade de expressões da dança presentes no mundo inteiro e até em diversas culturas, né? Como a gente viu, né? Por meio de alguns exemplos até que foi ilustrado no livro de vocês e até mostrei aí para vocês. Ela está intimamente ligada a seus ritmos musicais próprios, né? No caso, as roupas, os objetos utilizados pelos dançarinos, tudo isso só é possível para a gente reconhecer esse ritmo, né? Esses outros elementos caracterizam o estilo, juntamente aí com os movimentos corporais próprios de cada dança, sendo essenciais para a compreensão de cada uma dessas manifestações. Então, basicamente, precisa-se ter os movimentos corporais próprios do ritmo, a vestimenta, os objetos que são utilizados, porque assim a gente consegue caracterizar e também saber de qual manifestação ela pertence, né? Dependendo de qual roupa você estiver usando e fazendo o movimento, se não for aquele movimento que a gente já conhece, é claro, vai ser criado um novo, né? Mas, para que a gente possa realmente entender, perceber essa diversidade de expressões na dança, é muito importante a gente também observar a vestimenta, né? Aqui, ó, vocês estão vendo a vestimenta, o instrumento que é utilizado, alguns adereços que são colocados, tá? Tudo isso faz com que a gente possa perceber mesmo e até melhor e bom visualmente, né? Fica mais bonito e apresentável, vamos dizer assim. E aí, para acontecer a dança, a gente precisa de três elementos bem básicos, galera. Esses três elementos são a dança, a música, porque sem música não tem como dançar, e também o espaço aí para a dança acontecer. A gente precisa ter um espaço para que a gente possa movimentar o nosso corpo, para que a gente possa fazer aquela dança ali acontecer, tá? Assim como a dança, outras manifestações, como a música, o teatro e o cinema, possuem vários elementos que se combinam e complementam, revelando aí a interação das manifestações artísticas, os figurinos, que são as roupas utilizadas nos espetáculos, a maquiagem utilizada para caracterizar os participantes, os cenários que ambientam o espaço onde são apresentados, a iluminação que compõe o cenário ou ambientam aí as apresentações, e tantos outros elementos fazem parte das manifestações artísticas, que por sua vez, são também muitas vezes integradas umas pelas outras. No caso, está querendo dizer que numa única manifestação, a gente não tem somente uma linguagem artística, a gente vai ter várias linguagens artísticas presentes ali naquela manifestação, tá? Sabemos que naturalmente o teatro pode fazer uso aí da dança, da música, assim como a dança, né, que se utiliza da música, do teatro, do cinema, e assim por diante, galera, numa infinidade de combinações, integrando as artes e as suas expressões. Aí, com base nessas informações, faça uma pesquisa, utilizando livros e a internet, sobre alguma das manifestações culturais de danças brasileiras, tá? Então, vocês vão pesquisar de danças brasileiras, e vão escrever aí a sua pesquisa no próprio livro tem, tá? Para que vocês possam escrever sobre algumas manifestações culturais de danças brasileiras. Vocês podem colocar aí qualquer tipo de manifestação cultural brasileira, tá? Na página 70 ainda, e na página 71, a gente vai ter aí os exercícios. Na número 4 tá assim, escolha uma das manifestações pesquisadas na questão anterior e a presente para a turma. No caso, vocês vão apresentar em forma de vídeo, tá? Vídeo que eu falo, que vocês vão pegar o link lá no YouTube, vão pesquisar a manifestação que você pesquisou, né? Que você encontrou, você vai colocá-la no YouTube, e logo vai aparecer a apresentação dessa manifestação. Então, vocês vão disponibilizar lá no grupo do WhatsApp pessoal, tá bom? Número 5. De acordo com o seu conhecimento e com o que você estudou até o momento, responda em seu caderno as seguintes questões. Aí já é para vocês escreverem no caderno e responder, tá? Letra A. De que outras maneiras você poderia definir a dança? Letra B. Você gosta de dançar? Como você se sente ao dançar? Letra C. Que tipos de dança você conhece ou tem curiosidade de conhecer? Tá? Tudo isso são respostas pessoais, hein, galera? Número 6. Pesquise e ilustre abaixo com desenho ou colagens. Três manifestações culturais típicas da sua região, que tem a dança aí como principal expressão. Bom, no livro de vocês tem uma parte aí na 71, um retângulo aí direitinho para vocês fazerem aí esse desenho, essa ilustração ou até mesmo a colagem, tá? Então, vocês vão fazer isso direitinho no livro de vocês. Bom, galera, agora é a hora da gente exercitar, hein? Exercitar aí através do exercício de revisão sobre tudo que a gente viu até agora. Lá no finalzinho do capítulo 5 e o iniciozinho desse capítulo 6. Então, prestem bastante atenção, tá? Bom, vocês vão escrever e responder essas questões diretamente no caderno de vocês, tá? Então, vocês vão pegar o caderno enquanto vocês estão vendo isso, tá? Vão começar a copiar, botar aí exercícios de revisão e começar a copiar essas questões para que vocês possam responder, tá? A número 1 está assim. O que é notação musical? Isso é lá do capítulo 5, tá? Finalzinho do capítulo 5. Número 2. O que é rítmica na música? Também capítulo 5, finalzinho. Número 3. O que é solfejo? Também tá no capítulo 5. Número 4. O que é halabalu? Também tá no capítulo número 5. Número 5 aí. Cite alguns ritmos musicais. Bom, tem um pouco a ver com o capítulo 5 também. Mas nesses ritmos musicais, você pode pensar em colocar tanto ritmos brasileiros, tá? Quanto ritmos internacionais também. Número 6. O que é dança? Aí já chega no início aí, já do capítulo 6, tá? E número 7. Cite alguns gêneros da dança. Então, vamos pensar aí nos gêneros da dança e citar aí nessa número 7, tá bom? Então, peço que vocês, além de, é claro, ver esses exercícios de revisão, vocês estudem o livro, né? Porque aí mostra, fala não só desse finalzinho aí do capítulo 5, mostrando o halabalu, né? A questão dos instrumentos feitos com objetos materiais recicláveis, a questão da anotação musical, rítmica, solfejo. Como também aí já começa o capítulo 6 falando sobre a dança, né? Falando sobre como a dança é uma linguagem da vida, como a gente pode expressar através da dança, mostrar, fazer todo o movimento do nosso corpo, tá bom? E também, é claro, vocês vão ter essa noção aí de citar alguns gêneros da dança, porque vocês vão conhecer, vocês conheceram agora nesta videoaula aí que eu acabei de mostrar para vocês alguns ritmos, né? Não só alguns ritmos que vocês vão conhecer de culturas nas mais diversas partes do mundo, como também através da pesquisa que vocês irão fazer, vocês vão conhecer alguns outros gêneros da dança aqui também brasileira, tá? Então, nessa parte aí de alguns gêneros da dança, vocês também podem citar gêneros da dança brasileira também, tá bom? Então, é isso aí. E é isso aí, galera. Essa foi a nossa matéria, a nossa finalização aí antes mesmo de fazer os exercícios de revisão, tá? Então, prestem bastante atenção com relação a essa questão das danças, né? Tanto as danças que a gente vai, que a gente conheceu aí de outras culturas, né? De diversas partes do mundo, como também as manifestações que vocês irão pesquisar que tem aí culturais das danças brasileiras, tá? Então, qualquer dúvida que surgir é só vocês me perguntarem, tá bom? Beijo para vocês. Beijo para vocês, qualquer coisa, como sempre, vocês podem voltar, pausar, ver novamente. Não esqueçam de estar com o livro ao lado para vocês fazerem também os exercícios, né? Também observar tudo junto enquanto eu estou falando neste vídeo, tá bom? E também não esqueçam de estar com o caderno para vocês copiarem aí as partes que precisam, os exercícios que precisam ser copiados no caderno. E é isso aí. Beijos, galera!